Muito bom que vocês tiram Vai, Malu Oi, 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 oi É, é que nem se não É, o Vitor ficou falando pra fazer André não fazia Vai, Lu, canta Eu quero que você cante Olha lá Olha lá, olha lá Tá, não tá gostando de nada Canta Olha lá Vai, vai, olha lá Vai, vai, olha lá Não quer fazer com esse mundo O que quer que eu tenha Tá bom Vou ser rock'n'roll Super Super Super, eu tô nem me honrado Cadê o Cílio? Vai, fiz, vai, fiz, passe Dez De novo De novo É, papaganda De novo De novo O que é isso? 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 O que é isso?